Na última foto tirada da Rainha Elizabeth, era possível perceber que ela já estava morrendo. Dois dias antes de morrer, no dia 6 de setembro, a Rainha Elizabeth teria se encontrado com a nova primeira ministra do Reino Unido, Lystras. E nessa foto é possível ver que ela já dava indícios de morte. Reparem que as mãos dela já estavam em putrefação. Os olhos dela estavam escuros, pretos, totalmente pretos. Ela estava sem sombra, sem equipe e imensa fragilidade. O mais bizarro é que no dia seguinte, dia 7 de setembro, o perfil oficial da família real britânica publicou uma foto em que aparecia um filho mais novo da Rainha Elizabeth, o príncipe Edward e sua esposa. Eles estavam plantando uma árvore no castelo de Lancaster. O problema é que essa foto ficou extremamente bizarra, pois o amontoado de terra parecia muito com uma cova. E então, no dia seguinte dessa foto, dia 8 de setembro, a Rainha Elizabeth morreu. E então, no dia seguinte, dia 8 de setembro, a Rainha Elizabeth morreu.